A tendinite atrapalha a vida de muita gente. As principais causas, tratamentos e a melhor maneira de evitar este problema são o assunto da nossa próxima reportagem. Os tendões são tecidos fibrosos, densos e resistentes, através dos quais os músculos se prendem aos ossos, permitindo a realização do movimento articular. A tendinite é a inflamação dos tendões e pode ocorrer em diversas partes do corpo. As causas são variadas e podem estar associadas ao esforço físico intenso ou repetido, traumas mecânicos, infecções, doenças reumatológicas, doenças do sistema imunológico, processos degenerativos das articulações, entre outros. Nós procuramos o fisioterapeuta Rodrigo Henriques para explicar melhor esta doença e perguntamos, quais são os principais sintomas da doença? A tendinite geralmente causa dor e diminuição da mobilidade. Em que partes do corpo a tendinite pode aparecer? Onde houver músculo e tendões, ela pode ser acometida, mas existem alguns locais que são preditivos, por exemplo, mãos, cotovelo, punhos, principalmente os músculos, a própria face é plantar os músculos da mão, são aqueles que são mais encontrados a tendinite, onde a gente se encontra mais. Qual tratamento para tendinite? Como sendo um processo inflamatório crônico, e nós precisamos trabalhar exatamente dando capacidade de paciente tomar medicação, evitando os processos inflamatórios, inclusive a fisioterapia ajudando na eletroterapia e também na hidroterapia, que são bons meios para evitar essa tendinite, para curar na realidade a tendinite. Alongamentos frequentes podem ajudar a diminuir os sintomas? Os alongamentos são meios preventivos excelentes para combater a sintomatologia da tendinite, inclusive aquele paciente que sente dores articulares, ele deve fazer alongamentos constantemente para evitar exatamente que haja um aumento desse processo patológico de dor e inflamação, principalmente para o aquecimento da musculatura, que é o ideal antes de qualquer trabalho ser realizado. A tendinite tem cura? A tendinite é um processo que é ressindivante, ou seja, você pode melhorar e depois piorar de novo com a tendinite, principalmente aqueles pacientes que trabalham excessivamente, que fazem aqueles famosos trabalhos repetitivos. Então a gente tem os processos de LER e DORT, que podem causar também processos inflamatórios nos tendões. Obrigado. Obrigado.